Manifestantes saíram às ruas de Atenas, na Grécia, para protestar contra o racismo. O ponto de encontro foi a Praça Sintagma, em frente ao Parlamento grego. Após as eleições parlamentares de 2012, partidos neonazistas se fortaleceram no país, como o Amanhecer Dourado. O partido é suspeito de planejar uma série de ataques contra os imigrantes e grupos minoritários nos últimos meses. Os ativistas afirmaram que a mensagem contra o racismo não é apenas para a Grécia, mas para toda a Europa. Como está?